Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo! Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos numa casa aqui bem parecida com a nossa. Seria uma irmã gêmea? Que será, hein? O pessoal pediu bastante pra gente fazer um tour, mostrar como que era a casa vazia. Só que não tinha como, né? A gente não gravou. Quando a gente foi mudar... A gente esvaziou essa daqui. Expulsamos os moradores aqui pra gente gravar. Brincadeira. Brigadeiras à parte, pessoal. Essa daqui é uma casa gêmea, é um projeto gêmeo do nosso, tá? Então, existem só quatro casas parecidas com a nossa, né? As duas lá, que é a nossa e a do vizinho. E essas duas aqui. Daqui pra frente não vai ter esse mesmo projeto. E uma dessas casas já foi vendida. Já! A pessoa já até conversou com a gente. Exatamente. Viu lá no canal a nossa casa, gostou e comprou essa daqui. Foi um projeto que acabou de finalizar, finalizaram essa semana. Tá finalizando, né? Vocês vão ver que faltam pequenos detalhezinhos, bem pouquinho. E essa casa que a gente vai mostrar pra vocês é o lado oposto da nossa, tá? Então, é como se fosse do lado de baixo da nossa casa lá. E ela ainda está disponível pra venda. A gente vai deixar um e-mail aqui. Se você tiver interesse, quiser saber mais informações, manda um e-mail aqui que a gente redireciona pros proprietários e eles entram em contato com vocês. Também pode chamar eu no Instagram, o Flávio, se achar mais fácil, que a gente direciona vocês lá pra eles. De um modo geral, a gente já falou, gostou bastante da nossa casa. Aqui é o mesmo projeto, muda pouquíssimas coisas na planta e também nos acabamentos. Mas a construção e todos os detalhes são de excelente qualidade, assim como no nosso. É um padrão bem top. Pra quem tá chegando nesse vídeo, eu sou a Grazi Balk. E eu sou o Flávio Balk. E bora lá. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Curtir esse tour. Na casa vazia. Sem nada, né? Mas pra vocês terem uma ideia do ambiente, sem os móveis, e já ir bolando algumas ideias aí. Eu não sei vocês, mas eu e o Flávio, a gente é entusiasta por casa. Adoro. Quando eu cheguei aqui, eu vi a vista dessa e falei, ai. A gente vai mostrar. Eu até vou voar o drone pra vocês terem ideia. Esse bairro fica vizinho ao nosso, só que ele tem uma vista mais legal, porque ele é mais pro final do bairro. Então tem poucas construções pra baixo. E olha só o tamanho do coqueiro que tem ali. Eu já quero um coqueiro, vou plantar um mini lá em casa. Fica bem bonito. Então vamos lá acompanhar o tour pela casa vazia. E mais uma vez, eu vou ser a guia de vocês e o Flávio vai ficar atrás das câmeras. Isso aí. Bora. Vamos começar pelo começo, não é isso? Então Flávio, vira pra lá e mostra. Dois portões na entrada. Portão da garagem, portão social. Lembrando que aqui o portão é um pouco diferente. Ele tem essa grade toda aberta, na pintura branca. E o padrão de energia e de luz não fica na mesma posição que a nossa. Não fica aqui. Ele fica ali na lateral e aqui a caixinha de correio. O quintal da frente, que é onde vai ser também a garagem, ele tem um pouco mais de inclinação. Porém, isso não atrapalha em nada. Aqui a gente sabe que é uma cidade que chove bastante. Até bom que a água vai escoar e vai descer. A pintura aqui do quintal me agradou bastante. O branco, Flávio, é, né? Gelo. Bem clarinha. Está no longo da flor certinho. É. Mas com a coisa a gente pergunta e fala pra vocês. A grama ainda está um pouquinho com esse aspecto meio seco, né? Mas é que ela foi recém plantada. Então, ela ainda não formou. Então, dá aquela sensação, mas ela está aqui e vai ficar bonitinha. Aqui também tem esse acabamento na parede, em pedras, que ajuda bastante, né? A segurar a umidade. Isso é muito bom. E agora o Flávio vai dar uma passada aqui pra vocês verem a fachada pra gente chegar mais e adentrar a casa. O famoso vidrão que a gente tanto ama e a varanda. E tem esse acabamento em madeira. Bem bonito, né? Depois a gente mostra bem de pertinho pra vocês. Outra coisa que eu gostei bastante foram as arandelas. Olha, Flávio, que diferente. A gente tem sempre uma dessas, né? Bonita, né? Vamos trocar. As nossas não são tão bonitas assim, não. Eu estou com a olho um pouco fechada porque o sol está bem de frente pra mim. Uma coisa bem... que eu gosto bastante, que eu acho que dá um acabamento clean no quintal é esse tipo de acabamento aqui, ó. Ao invés de colocar a telha de... Como chama? Telha de cerâmica? Colocar a própria calha. Olha como que dá um acabamento bonito. Fica bem bonito. E outra coisa que a gente nota é que diferente das demais casas, eles prezam por esse acabamento. Então fica bem legal. Eu gosto bastante dessa disposição aqui porque fica bem clean. Aqui, uma coisa que eu adorei que eu falei pro Flávio. Gente, olha que legal. É um banquinho. É um degrau muito útil. Dá pra sentar. Dá pra fazer uma jardinzinha. Dá, dá pra fazer. Você colocar uma floreira aqui e encher de lavanda e espalha de São Jorge igual a minha, fica muito bonitinho. E aí ele é um pouquinho mais alto. Eu sinto falta disso em casa, de ter um degrau, porque principalmente quando venta, a sujeira bate aqui e não entra, né? E aqui são dois. É um degrauzinho. Pra entrar aqui, aqui na verdade ficou mais uma varanda pra sala, pra colocar aquele sofazinho de vime, uma rede, ou o que a imaginação permitir. Dá pra colocar até uma mesinha aqui pra tomar café da manhã na área externa. Porque ele tem esse degrau aqui e pra entrar na casa tem mais um degrau. Então o degrau ficou... Eu gosto. Claro que tem pessoas que acham inútil o degrau. Eu gosto de degrau porque eu acho que dá aquele... aquela levada pra casa facilita pra limpar. Então aqui, essa parte, ela também tem um acabamento em cima com a luz embutida. Isso é sanca, né? Rebaixada, bem bonitinha. Toda a casa tem luz embutida já pronta de LED. Gente, isso economiza horrores na energia. Vocês não imaginam o quanto. Também aqui, duas janelas. Essa parte aqui, basculante. Dá pra ventilar super. Aqui também um acabamento. Nessa parte aqui, toda em pedra. Construtores, 10, fazem isso. Deixam tomada na área externa. Pra você limpar o carro, pra você lavar o quintal. Uma tomada na área externa facilita a vida. é ótimo. Vou fechar a porta pra vocês verem. Gostei muito desse puxador. É mais bonito. É mais bonito. Gostei também. Mais robusto. A porta, também, parecida no padrão madeira, né? Toda invernizada com esse desenho. Sejam bem-vindos. Quem sabe essa casa pode ser sua, então? Seja bem-vindo à sua casa. Aqui, o local já pra colocar a TV. Já tudo bonitinho. E essa parte toda, olha o eco. Vai pegar esse eco? Talvez. E aqui, uma coisa diferente, que eu particularmente prefiro no branco. São as portas. Aqui eles mantiveram o amadeirado. eu prefiro o branco, mas gosto é gosto, né, gente? Então, vou mostrar aqui dentro. Então, o lavabo. Ah, que bonitinho essa torneira. Tá um pouquinho sujo, pessoal, porque eles ainda finalizaram. Ainda vai ter a faxina, né? Mas a cuba é um pouco menor, né? É menor. Mais rasa. E a torneira é bonita. Gostei dessa torneira. Aqui a louça, tudo bonitinho, um ralinho pra lavar. Também, ó, vidro basculante, que tem a saída pra clarabóia, jardim de inverno. E, gente, estão detalhes, né? Olha que acabamento o teto do lavabo. Tudo perfeito no gesso, com sanca. Tudo bonitinho, super bem acabado. E aí, continuando, o piso é o porcelanato. Esse porcelanato, gente, ele é lindo, maravilhoso. Aparece sujeira? Aparece. Mas é super fácil de limpar. É só vocês conferirem o meu vídeo de faixinha que vocês vão ver. E aqui, a parte embaixo da escada, que dá pra pensar em muitas coisas. Aqui não é embutido a iluminação, né? Porque não tem sanca, né? Não faz sentido fazer sanca embaixo da escada. Mas é um espaço bem gostoso. Por sinal, jogar um puff aqui e ficar vendo o pôr de sol igual esse. Olha lá. Dá pra jogar uma poltrona, um puff aqui, ficar vendo só as pôr. horas lendo o livro. Também tomadinha aqui. Vamos seguindo. Cozinha. Então, primeiro ambiente, sala. Lá embaixo da escada, ambiente imaginário. E aqui, ó, o teto, ele é rebaixado. Dá pra colocar iluminação, pra quem gosta. Mas dá aquele diferencial, aquele aconchego pra sala de jantar, né? Então, esse espaço aqui todo é onde você vai imaginar a sua mesa de jantar. Aqui vem também as luminárias. Ele ainda não colocou, mas em breve já vai estar instalando. Aqui também tem luzinhas, ó. Dá um charme a mais. Vamos sair aqui? Ai, esse coqueiro é tão lindo. Nossa, que vento. Olha lá, as janelinhas do banheiro. Céu azul maravilhoso. Um coqueiro muito lindo. E essa cor aqui tá parecendo a nossa. Lá fora não tá não, mas aqui tá parecendo o açúcar Max Cristal da Souvenir, que é o nosso. Aqui também tá faltando uma arandela, mas eles vão instalar essa semana. Gostoso, né? Dá uma claridade boa. Ó, dá pra projear. Aqui eu achei que é mais largo um pouquinho, parece. Qual a impressão, né, gente? Porque tá vazio. Dá diferença. Deixa eu deixar aberto. Então aqui, vocês veem sempre lá no canal, o nosso, com aquele balcão. O nosso também era assim. O balcão a gente que criou. Então ele já vem com esse granito, que também é o branco siena. Super bonito e fácil de limpar. Então, já vem com todas as pedras. Ela vai mostrar aqui. Aí eu falo, acende a luz. Será que tem luz? Tem. Depois lembra de apagar. É que aqui tá um pouquinho mais escuro. E aí vem já a pia com a cuba, torneira com local pra água quente, fria. Só colocar o aquecedor. Já vem com a instalação. E outra coisa que faz toda a diferença é essa parte aqui. Que a nossa também já veio. Pra você mandar fazer o planejado aqui embaixo, é super fácil, né? É só encaixar aqui já vai ter essa sapata. Gás. Local pra colocar o gás. E aí o botijão fica lá fora. Embaixo da outra pia a gente vai mostrar pra vocês. Tomada. Aqui tudo certinho. E aqui o acabamento é uma madeirada. É diferente também. Eu acho que é o mesmo da escada. Com textura, ó. Ele tem uma textura. E aqui é o local pro cooktop. Reforçado? Reforçado. E já deixou ali a tomada também para o depurador. Ali os registros de água quente e fria. Mais tomada. A cozinha com a melhor coisa que tem é tomada. Cantinho da geladeira. E a área de serviço. Ó, tem um degrau aqui. Isso é muito bom, hein? Pequenininho, mas tem. A área de serviço ela tem grafiato nessa parte. Esse detalhe aqui do piso. E aí porcelanato nessa parede que é onde fica a máquina, né? O tanque. Ela é um pouquinho mais quadrada. E aqui mais uma parede pra armário. Ela tem o vidro jateado. Isso é muito bom. Eu acho que deve segurar um pouco a iluminação, né? A gente vê que lá em casa bate muito sol, principalmente na máquina. à tarde. E ela tem esse negocinho pra segurar a porta. Só pra mostrar pra vocês que a saída é da área de serviço. Dá aqui. Pro fundo. Pro quintal. Corrigindo. O porcelanato é no chão. Na parede é só o revestimento mesmo. E já vem com todas as instalações, pessoal. Instalação pra máquina. Isso aqui faz toda a diferença. Essa parte aqui também. Tudo prontinho. É simples. Chegou, colocou a máquina, engatou aqui e tá funcionando. Vá, putt, vupt. E agora? A área de churrasco. Ó, temos diferença aqui. Isso daqui também é muito bom. A nossa não veio. A gente mandou fazer. O gás. Muita gente pergunta Graz, onde fica teu gás? Exatamente onde fica esse, ó. Aqui embaixo. Já tá tudo pronto. Você coloca o botijão aqui, faz toda a instalação e o gás vai responder lá dentro. Sem ter que ter botijão dentro de casa. Então aqui também, grafiato. E aqui também, esse acabamento, é um piso que imita madeira. Inclusive, imita bem, porque você passa a mão, você sente até a textura. a pia toda prontinha com a cuba, a torneira. Tudo muito bem acabadinho. Gostei bastante desse piso aqui de fora. É diferente. Parece um porcelanato fosco. Ai, a churrasqueira. Esse acabamento ficou muito bom. Nossa, não tem isso aqui, Flávio. Tem até luz aqui. Já? Deixa eu guardar ela aqui. E ela tá revestida. E aqui é no mármore. E o nosso aqui é uma lata, né? É o mesmo acabamento de dentro. Alumínio. Alumínio. Achei bem bonita também. Já disse, gostei bastante desse piso. É um porcelanato também fosco. E a grama, que ainda não tá bonita, né? Porque... Precisa regar. Falta aqui as... luminárias. E aqui, igual o nosso, o local pra aquela ducha, que é aquele spa bem top. Prontinho. Só colocar e no verão aproveitar. Olha lá a casa do vizinho, ó. E aí o Flávio já vai mostrar aqui como que é o lado de fora. Essa janela do quarto, de um dos quartos, né? E aqui do outro lado... Uma bela vista do que? Também. Esse quarto do fundo não tem varanda, mas ele tem um baita vidro que dá pra ter uma boa vista. Muito bom. Vamos pra parte que eu mais gosto. Lá em cima. Olha que iluminado esse pedaço, pessoal. É muita luz natural. Eu vou apagar a luz aqui. Ó, todas as luzes apagadas. Olha a claridade. Aqui o nosso acabamento é mais acinzentado. Aqui é uma cor mais escura, né? Bem no tom da madeira mesmo. Bem bonito. Escada todo no... branco siena. O que que difere? Às vezes você vai ver uma casa pra comprar, a escada tá no piso. Às vezes é o porcelanato. Mas, gente, você vê que não é perfeito igual um granito, né? O granito você vai ter a durabilidade o resto da vida, sem contar o tanto que fica bonito. E o vidro, né? Ah, parece que eu estou subindo na escada da minha casa. Ó o vidro gigante. E aqui é aquele lugar pra colocar o pendente do seu gosto. Essa vista aqui... Top, né? Olha isso. Dá pra ver a cidade toda a noite. Deve ser maravilhoso. Vamos primeiro na suíte. Então, ó, mais uma vez. A diferença é da porta. Claro que dá um charme também a porta de madeira, né? Dá até a impressão que a porta é de mais qualidade. Porque quando você pinta, você esconde a porta. Mas o branco dá aquele clean. O piso aqui de cima é também uma cor mais amadeirada, mas um vermelho mais... Ah, vermelho. Uma madeira mais viva, né? É um pouco diferente do nosso. Vamos começar de fora? O que aconteceu nessa planta diferente da nossa? O quarto, ele está maior. Ele ganhou espaço. E a varanda da frente diminuiu. Pessoas que preferem. Então, a varanda. Venham ver mais à vista. Não estou nem conseguindo abrir o olho. Que vista! Gostei. Então, essa é a varanda. Aqui também, o mesmo acabamento da escada. Na parede, né? Então, dá pra... Toda a frente da varanda. As luminárias bonitinhas. Três. Clarei bastante. E o quarto, que realmente está maior. Mais espaço, mais amplo. Então, colocando a cama na posição que está aqui, para o painel ser aqui, vai sobrar um bom espaço dos lados. Dá pra colocar uma king size. Nem precisa ser uma queen. É uma cama bem grande. Aqui em cima, não tem teto rebaixado. Mas a luminária, bem bonitinha. Também. Vamos fechar aqui. Parte... Deixa eu ver se eu consigo. Tem luz aqui? Então, aqui é o closet. Olhando assim, parece um músculo, né? Mas dá pra fazer armário, hein? Closet é do mesmo tamanho do nosso. Exatamente o mesmo tamanho que o nosso. Cabe muito armário aqui, gente. É só planejar, vai caber tudo. Banheiro. Aqui também acabamento. Na parede. Já está com a cuba. Pia no branco siena, que é maravilhosa. A torneira. A louça também é o mesmo padrão lá de baixo. Aqui tem ligação de água quente. Tem. E olha, sabe uma coisa que eu falo? Olha eu agachado olhando ali, pra poder falar pra vocês. Tem pedreiro e construtor que pensa em tudo. Inclusive, em deixar bonitinho essa parte dos canos embaixo da pia. Pra você aproveitar mais o espaço quando você colocar o armário. Que é o caso aqui. Você vai colocar o armário, não vai ter aquele cano gigante, aquele sifão na sua frente. Não, vai estar contido. Então, esse acabamento vai até em cima. Aqui já a ligação pra água quente e frio. Os fios do chuveiro. E o nicho. Eu adoro o meu nicho. E aqui também é bem grandão, né? Igual o nosso. Com acabamento por dentro. Gente, isso aqui faz uma diferença? Você espalha aqui teu shampoo, bucha, sabonete. E fica organizado. Quem gosta de organização, vai amar isso daqui. Se você não tá indo na tua casa, imagina. Tudo enfileiradinho, bonitinho. Tem espaço, não tem que ficar furando, pra colocar nada. Ficar pendurando. Chegou, colocou e pronto. Janela do banheiro, que dá a saída lá pra Clarabóia, que a gente já falou. E o degrauzinho aqui com o local já pra colocar o box. Se você for comprar, indico. Coloca teu teto. Ótimo, a gente tem e recomendo. Muito bom, box até em cima. Vai vedar todo o vapor. De novinho aqui pro quarto. Nem pro closet. E agora o corredor. A caixinha de energia aqui em cima fica aqui. Aqui fica o acesso para a laje. Que eles ainda estão finalizando os acabamentos aí. O banheiro social. Que ganhou uma baita pia. Olha que espaço. Olha isso. Aqui você coloca... Aqui é perfeito pra fazer igual a gente fez lá em casa. Colocar uma prateleirinha embaixo. Aqui você coloca aquela bandejinha de lavabo. Bonitinha. E pronto. Precisa de mais nada. Niche bem grandão. Ah, deu pra tomar banho vendo o sol se pôr. Muito belo. Olha lá. Mas esse coqueiro ficou top. Gostei. A mesma louça. O acabamento aqui até em cima. Também as ligações já. Todo banheiro azulejado. Bonitinho esse acabamento. Branco. Esse acabamento também é bem fácil de limpar, né Flávio? Flávio que limpa o banheiro, né? Então essa parte é ele que fala. Corredor aqui. E aqui. Deixa eu acender. Esse é o espelho do nosso escritório. Dá pra vocês terem uma noção. Tem que ter um quarto também. Ficou bem espaçoso. Acho que esse é exatamente o tamanho do nosso, né? Então, com a janela. Que dá vista pra lá também. Aqui no caso são duas luminárias. Porque é maior, né? Então aqui dá pra você planejar o armário. Cama. TV. Tudo já prontinho. Bem legal também. Aqui tem lugar pra colocar as mesinhas laterais. Agora o outro quarto. Que realmente ficou maior. O que aconteceu nesse quarto? O nosso, que é o quarto de hóspedes. Ele tinha uma varanda. Esse aqui não tem. Então ele ficou maior. Ganhou um espaço. Ganhou um espaço aqui. Que dá pra fazer um cantinho de estudo. Dá pra fazer muita coisa, né? Deixa eu abrir aqui pra ver. Vou te falar que eu acho que eu preferi ir assim também. Ó, que vento. Você prefere? Ah, eu adoro uma varandinha. Não, o quarto é de bebê nosso, no caso. Aquele ventinho bom. E aquela vista do quintal. Gostei desse vidrão. Dá uma claridade, né? Ó. Ó. Ficou bem amplo, realmente. Bem espaçoso. Gostei, viu? É um projeto bem legal de quarto aqui. Eu fico imaginando já, como se eu fosse morar aqui, né? Aqui também tem duas luminárias. Uma lá e uma aqui. Eu já fico me imaginando, decorando, colocando os planejados. Quem comprar, vamos bater um papo. E agora, pra vocês apreciarem a localização, esse fim de tarde e o imóvel nessa localização um pouquinho diferente, o Flávio vai subir o drone e vai colocar umas imagens aí pra vocês. Vocês vão conseguir ver melhor, né? A casa, onde ela tá localizada e a vista. A casa, onde ela tá localizada e vai colocar umas imagens aí pra vocês. A casa, onde ela tá localizada e vai colocar umas imagens aí pra vocês. E aí Terminamos o tour aqui. Vocês conferiram essas imagens aéreas pra ter noção, melhor ainda, né? De cima. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem interessados em adquirir esse imóvel, é só chamar a gente no e-mail que a gente deixou aí ou no nosso Instagram. Nós vamos direcionar vocês. E quem vier aqui pelo canal, falando o que quer comprar, vai ter condições especiais. Ó, exclusivo pra vocês, hein, gente? Condições top, hein? É só falar com a gente. E vocês vão ver que é qualidade boa. Vocês estão vendo o vídeo na nossa casa todo dia. A gente não indica qualquer coisa, né? Então, se a gente tá indicando é porque a gente comprou e a gente sabe que é bom. É só falar com a gente. E lembrando que aqui o imóvel é 100% regularizado, tudo certinho, aceita financiamento. Então, não tem problema nenhum. Você consegue fazer aí de qualquer maneira, através de qualquer banco, bem tranquilo. É só conversar com o pessoal lá que eles vão fornecer todas as informações que vocês vão precisar. Fale conosco que a gente direciona vocês pra ter aquela condição especial. E se você tá chegando agora no canal e quer curtir mais tour, conhecer mais casas, que a gente vai trazer futuramente mais casas, mais tour pra vocês, já se inscreve e marque o sininho pra receber todas as notificações e segue a gente no Instagram. Tem o Instagram da Grazi, o meu Instagram e o terceiro Instagram nosso, que é o NoPaiol, onde a gente posta fotos de natureza lá do sítio. Deixa o seu like. Comenta e compartilha, né? Isso mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.